Bom, filhote, aqui na sétima questão é o seguinte, olha lá. Após algumas desintegrações sucessivas, o tório, vamos anotar aqui, tório, 90, 90, o face 90 aqui, vamos voltar, tório, 90, 232, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, se transforma em chumbo, PB, 82, 208. O número de partículas alfa e beta emitidas nessa transformação foi respectivamente, quer dizer, alfa e beta. Repara só, minha gente, alfa, 2, 4, beta menos 1 e 0. Se você pegar aqui o 232 e subtrair do 208, quanto é que a gente vai ter aqui? 232 menos 208 dá 24, não é isso? Repara aqui, só a alfa altera a massa, então aqui tem que dar 24. Para dar 24, aqui na alfa tem que ser 6, porque 6 vezes 4 dá quanto? 24. Tudo bem? Tranquilo, não é? Agora, olha aqui, no tório eu tenho 90, no chumbo eu tenho 82. Só que eu tenho 6 alfas que a gente acabou de encontrar, não é? 6 vezes 2 dá 12. Se eu somar 82 mais o 12 dá 94. Só que eu tenho que ter quanto? 90. Então, são 4 betas. Por quê? Porque 4 vezes menos 1 dá menos 4. 94 menos 4, não é? 94 aqui, menos 4 vai dar 90. Então, são 6 alfas e 4 betas. Letra A de aprovados. Valeu?